E aí, Dengue? E aí? E aí? E a revolução aqui, moleque? Tá vinhão, mano. Tá bom. A gente vai pra cima, pô. Acho que tu brindas com o moleque que tá vindo aí pra uns que já tá vindo também nessa luta. Tá ligado, meu parceiro? É o cotidiano da felicidade, é isso aí. Vamos levantar a cabeça e vai pra cima, fé em Deus. Ajudar as crianças, ajudar os demais, os moleque novo que tá vindo nessa profissão aí de cantar aí. Tá ligado? Que ao mesmo tempo a profissão é o amor, né, mano? Então vai tá revolução daquele jeito, moleque. Aquele pique, os quatro tantos de São Paulo. Tá ligado? Olha pra cima, mano. Isso aqui mate, fio. Made in Favela. DJ Dengue. Estúdio Made in Favela. Revolução das quebradas. Chaveirinho na voz. Os bolsos vazios que hoje não tem mais dinheiro. Quem cruze lá acha que as nota de cem. Vários parceiros tinha varas neném. No estilo shake eu fomei um harem. Cento e cinquenta, talvez mil e cento. Tá bruxo de dia de noite também. Psicopata igual o Frankenstein. Jola no Google pra ver quem é quem. Estilo quilombo, zumbi de palmares. Nós anda reunindo a diversidade. Preto e branco faz festa na laje. Ajuda a família e a comunidade. A evolução da quebrada, cuidei a pancada. Tô atrás do cast da nave importada. Fazendo sucia ou fazendo ação. Atenção pros menor pra criançada. Conselho pros brother não da raquetada. A ideia que vai é de um camarada. Diga não ou pó, muito menos ao lança. Aqui balança, lança, lança. Vejo vários amigos pra revolucionar. É o Messi do tiro da bala. Já que se quiser debater, nós tem pra trocar. Mas lembra da família em primeiro lugar. De nave importada, nós tá na quebrada. Pra calar a boca desses balados. Contrariando tudo. Saiu do lixo ao luxo. É os maloca no topo. É os mil e servo. Revolução da quebrada. A burguesia atacada. Se dependesse desses puto, nós não tinha nada. E tudo que os boy tem, na favela tem também. Daqui que sai o produto que eles consome bem. Governo fornece a dor. Mas nós já se acostumou. Quem vem de baixo não atinge quem é vencedor. E pra tu que pensou. Que nós virou passado. Nós tá de volta pra tristeza dos emocionados. Mega visão que o jogo começou. E o primeiro passo só depende da gente. Independente da situação. Sua disposição que te leva pra frente. Dia e noite parava e pensava. Bolava um plano. Pra minha vida. Tudo aquilo que eu sempre sonhava. Pra dar uma melhora pra minha família. Pois Deus me abençoou. Em um certo momento. Quer ser compositor. E mostrar o meu talento. Foi ai que na cidade uma bomba explodiu. Pra tocar nos quatro cantos. E mudar esse Brasil. Vem Chaverin e Yuri Braque. Junto com DJ Deng. Só faltou MC Mike. Pra descarregar os pentes. Vem Chaverin e Yuri Braque. Junto com DJ Deng. Só faltou MC Mike. Pra descarregar os pentes. Meio de favela. Tô aqui pra lembrar. A todos que o tempo não volta. Saudade da minha avó. Eu choro e causa revolta. Pra minha vida. Ela foi sim uma revolução. Aprendizado e amor na mente e no coração. A rua me ensinou muita coisa. Mas também ela teve que aprender comigo. Você não sabe onde pisa. Na rua não tem placa avisando o perigo. Que a sociedade fique e entenda. Que a verdade nós revela. Vocês falam mal da Globo. Mas não perde uma novela. A criança nasce na favela. E tem dois objetivos. Estuda cresce na vida. Outra fica vira bandido. Parece que foi ontem. 2011. No quarto com a minha mãe. Conversando rainha. Quero cantar funk. E até hoje ela tá me apoiando. Não desista. Nunca é tarde. Pra fortes não haver a queda. MC Yuri Funk de SP. Sou revolução da quebra.